Fala, pessoas! Tudo certo que você estudou de novo aqui? Prontos para nós e para mais uma aula, uma aula mastigadeia de algo que talvez você não tenha ouvido falar ainda. Mas eu vou te ajudar com uma parada muito legal chamada ditongos orais e ditongos nasais. Existe? Existe. Solta sua vinheta. Muito bem, pessoas! Então vamos lá! Vamos entender como funciona o tal do ditongo oral e ditongo nasal. Primeiro, vamos relembrar rapidamente o que é ditongo. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, beleza? Daí você lembrava lá da aula que eu falei aqui de fonética e fonologia? O que era o ditongo? Não lembra? Clica na aula aqui de fonética e fonologia e depois você volta pra cá. E aí tem o ditongo crescente, ditongo decrescente, ditongo crescente, aquele que o som menor, o mais fraco, vem antes que o som mais forte. Então ele cresce o som. E o ditongo decrescente é do som mais forte pro som mais fraco, certo? Sai do som mais forte pro som mais fraco. Então você vai lembrar que ditongo crescente sai da semivogal para vogal e o ditongo decrescente é o contrário, sai da vogal para semivogal. Beleza? Tranquilo? Fácil. Muito bem. Então quando eu falei de ditongos orais, são todos aqueles que na pronúncia, né, semivogal, a passagem diária é feita apenas pela boca, o som bem aberto, assim. Esse é o ditongo oral. Última palavra, pai. Ó, pai. Esse é o ditongo oral, não tem nada nasalizado, o som não sai no nariz. O som sai pela boca, aberto, pai. A é vogal, o i é semivogal. Ditongo decrescente, pai. Ditongo oral, pai. Outro aí. Papéis, papéis, ó. És, o som bem aberto, bem bonito. O som sai só pela boca, papéis. É, certo? Beleza? Outro exemplo, degrau. Ó, degrau. Sai do A pro U, som aberto, degrau. É, tranquilaço. Então esses são os ditongos orais, sem nenhum problema, se você é dex. Agora, tem também a possibilidade de ter o ditongo nasal. O ditongo nasal é bem interessante. Bom, primeiro, antes de eu falar do ditongo nasal, eu lembrei de uma coisa importante. Eu não lembro se eu já te falei pra você deixar seu like, deixar seu comentário, se inscrever no canal. É importantíssimo. Lembra que a inscrição aqui é gratuita. Se inscreve no canal aí, tamo junto. Voltando. Ditongo nasal. O ditongo nasal, então, é aquele que o som sai pelo nariz. Sai nasalizado. É uma verdade. O som sai nasalizado. Então, as palavras que tem na ão, né? Tem o tio e o ô. Então, tipo a palavra pão. Pão. Veja que o som sai no nariz. Como assim, professor? Sai no nariz, é verdade, ó. Eu vou dar uma exagerada pra você perceber, ó. Quando eu falo pão. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, hum. O som sai no nariz, ó. Pão. Pão. Não. É verdade. O som sai no nariz de verdade. Não vou fazer... Ui, ui, ui. Né? Pão. Então, esse é um som nasal. O som sai no nariz. Tá? O tio ali tá fazendo essa função na nasalização. Outro exemplo. Limões. Mó. Móis. Sai no nariz o som. Se eu tivesse um microfone de mão aqui, você ia ver que eu ia colocar o som na boca e no nariz e o som ia sair pelo nariz. Limão. Limão. É verdade. O som sai no nariz. Isso é ditongo nasal, certo? Lembrando sempre que o som forte está no tio. Onde está o tio. Então, esse seria a minha vogal. E a outra seria a semivogal, porque o som é mais fraco, beleza? Então, olha lá. Existe também a possibilidade de você ter o uso do ditongo nasal com palavras que têm consoantes. Tipo o A e o M, né? Tipo, falam. Falam termina com AM. Eles falam. E aí, ó. Esse AM faz o som nasal também. Aí, outro exemplo aí. Todos sabem. Sabem. EM também, ó. Som nasal. Então, é interessante você perceber que existe, sim, um som fonético nasal nessa situação. Também é considerado o ditongo nasal. Lembrando sempre, então, que no tio é, digamos, a vogal forte. O som forte. E a outra vogal é o som fraco. Então, eu vou ter sempre aí esse tio sendo a minha... O meu ditongo nasal, basicamente, que eu tenho tio, né? Tipo, a palavra mão, que eu falei. Mão vai ter um ditongo nasal decrescente, porque sai do som forte para o som fraco. Beleza? Nós vimos isso também já lá na parte do uso do tio, certo? Muito bem. O que mais? Mais alguns exemplos para vocês. Então, vamos lá. Mãe, cãibra, sótão. Todas as palavrinhas aí que tem essa função nasalizada, eu vou ter o ditongo nasal. Então, o ditongo nasal pode acontecer tanto com o tio, né? Ou ainda com o AM ou EM, as vogais junto com o M nasalizadas no final. Tranquilo isso? Fácil? De boas? Então, não confunda mais. Ditongo oral, que não tem nada sendo pelo nariz. E o ditongo nasal, ele sai pelo nasal aí, pelo nariz. Lembrando sempre que quando eu tiver o tio dentro de uma palavrinha aí, esse tio vai ser a vogal mais forte dentro do meu ditongo nasal. Show de bola? Tranquilaço? Maravilha! Muito bem, pessoas. Então, olha só. Essa é a nossa aula de hoje. Rapidec, só para você diferenciar essas duas coisas. E veja aqui que essa aula é de fonética. Se você não assiste a aula completa de fonética, vai no card e assiste a aula completa de fonética e fonologia. Depois a gente complementa com essa parte aqui. Show de bola? Então, estamos juntos? Ah, não esqueça. Passa no Instagram, arroba o Professor Noslem. Passa no TikTok, arroba o Professor Noslem. Facebook, Professor Noslem. Twitter, Professor Noslem. ProfessorNoslem.com.br Estamos na área, em todas as áreas, em todas as redes sociais para te levar a língua portuguesa do jeito mais fácil, simples e tranquilo para você aprender e nunca mais esquecer. Por isso, nunca mais é risco. Estamos juntos. Um abraço, valeu, fui! Um abraço, valeu, fui!